A gente fala agora sobre o curso de Medicina da Unifev, que na última semana realizou uma atividade com foco na prática de comunicação, habilidades de oratória para preparar o aluno para a integração com a comunidade. Vamos acompanhar. A Unifev, que é referência em educação, tem como um dos principais focos o futuro profissional de seus alunos. A instituição oferece ferramentas essenciais para o sucesso dos universitários. Pensando nisso, diariamente são desenvolvidas atividades que colocam os alunos ligados diretamente em contato com a prática. O curso de Medicina, que teve início em 2012, já é tradicional e considerado um dos melhores do Brasil. A avaliação do MEC, que vai numa escala de 0 a 5, é de 4,39, o que mostra o alto nível de ensino. Para ajudar na habilidade de se comunicar com os futuros pacientes, os alunos do oitavo período de medicina aqui da Unifev realizaram hoje uma aula diferente. Eles participaram de uma dinâmica de grupo. Isso, como eu disse, vai ajudar lá quando eles se formarem a se comunicarem melhor com as pessoas que vão ser atendidas por eles. A docente, responsável pela disciplina Práticas de Integração Ensino, Serviço e Comunidade, explica sobre a importância desse tipo de prática. É uma unidade curricular que a gente tem uma integração do ensino com os serviços e com a comunidade. E o objetivo é desenvolver também eles habilidades de comunicação, para que eles possam no futuro conseguir se expressar e conseguir até uma relação médico-paciente mais adequada. Um dos desafios dessa atividade prática foi a elaboração de mini textos falados sobre diversos assuntos de orientações sobre saúde para a população. Então, é muito importante essa unidade curricular para a gente, porque a gente tem essa conversa, né, a gente desenvolve essa habilidade nossa de expressar o que a gente quer, ouvir os outros também. Então, isso é muito importante futuramente na profissão que a gente escolheu. O tipo de atividade é sensacional, eu acho que toda faculdade tinha que ter uma unidade curricular assim. E tanto os grupos que mesclam bastante, porque a gente tem bastante contato com pessoas diferentes que agregam muito, assim como tutores diferentes que agregam mais ainda, né. Eles conseguem sair bem mais desinibidos, mais soltos, mais à vontade. Essa atividade de hoje, em contato com a câmera, com o microfone, isso faz com que eles já se sintam um pouco mais seguros para quando forem enfrentar isso lá na frente. Esses são alunos já do final do quarto ano de medicina, eles estão no oitavo período do curso. E semestre que vem eles já estarão no internato. Quinto, sexto ano de internato, eles já vão ter bastante contato com a população, já vão fazer alguns atendimentos. Então, é importante que eles já estejam mais preparados para esse diálogo, para essa comunicação que é tão importante na medicina, que é tão importante, inclusive, para os diagnósticos. Obrigado.